Olá pessoal do youtube, sejam bem vindos para mais um vídeo aqui do canal do tijolo youtuber oficial não se esqueçam já de subscrever o canal, de ativar as notificações e hoje vamos ver um trailer um filme do trailer que vai sair que é ameaça profunda, trailer legendado mas vamos lá, vamos lá ver a ameaça profunda, um novo começo da netflix, um novo trailer conta já com 3455 mil visualizações, o canal tem mais de 1 milhão de subscritores mais de 520 likes, deve ser um filme ótimo não é é sempre um filme ótimo vou mudar a tela nesta, é nesta sim é é é é é é é é Obrigado. É uma mulher. Parece-me ser uma mulher. Isto parece-me ser uma mulher. É um homem. Com aqueles óculos da Harry Potter. Que piada errada. Que piada errada. O que é aquilo ali? Aquesta coisinha aqui? O que é que será isto? Não sei. Para isto, eles parecem que estão numa nave especial. Não sei. Sério. Perfundámos até o fundo do oceano. E não sabemos o que saiu de lá. Ok. A 11 mil metros abaixo da superfície do oceano. Temos que chegar à estação. Ok. Mas como chegámos até lá? Andando? Ou nadando? Não é? Aqui já está errado. Aqui já está errado. Não é andando. É nadando. Só pode. Bem lógico... E één... Talvez. Algo ch 맞아요. Aende. criar tipo... Não! Bl sufficient. Est bre scrollando de briga na frente. Alexandria. Não se viche. No desirable. Ok, já entendi o que vai ser sobre o filme. O filme vai ser sobre monstros debaixo d'água, ou monstros debaixo d'água, depende, e vai ser um grupo de sobreviventes onde eles vão ter que sobreviver a um monstro que está debaixo d'água, eles vão lá tentar descobrir por qual razão o monstro está ali, ou vão tentar encontrar respostas. Porquê que o monstro está ali, ou tentar acabar com o monstro, certo? Isso vai ser um filme interessante, a categoria do filme está classificada como um filme de terror, para mim acho eu, filme de terror, suspense, e vamos lá ver o que vai ser, se vai ser bom o filme. Para mim o filme vai ser bom, o trailer já diz tudo, já diz tudo, só tem 8 likes e 500 e tal, pessoas 91, pessoas curtiram do trailer e vão de certeza curtir do filme. Muito abraço, até o próximo vídeo, tchau. Mais um cinema, cineasta, cinema turista e fui.